Eita, durante o podcast eu fico louco, o clima parece estar um pouco pesado entre o Dinho e o Christian. Ao final, o Christian voltou a falar de uma fala do Dinho, onde ele disse que repetiria todas as merdas em A Fazenda, e o cantor não gostou. E em seguida, o apresentador falou sobre a parceria do conteúdo adulto do Dinho com a Lumena, a ex-bebê, e o cantor soltou um vou gravar com sua mulher. Questionado se se arrependeu de participar da Fazenda, o Dinho respondeu que não, que foi ele mesmo durante todo o programa e que faria tudo novamente. As mesmas merdas falando um monte de besteira, eu sou assim. Sobre a traição, o Dinho disse que não beijou ninguém, não fiz de nada com ninguém, simplesmente montaram uma novela das nove alunas. Que babado, confira o vídeo e assiste até o final, deixe sua opinião nos comentários. Uma mulher vacilando o caralho. Tá louco? Muitíssimo bom dia, estamos aqui já pra conversar, fala aí. Mais um programa, eu fico louco ao vivo. E você chegou atrasadinho, não foi pontuar hoje porque o homem demorou pra chegar, mora longe né? Muito trabalho né, Dinho? Deu certo, tamo aí já, vamos simbora. Vai responder tudo hoje ou vai, amiguezão? Ih, não tem nada a esconder. Então tá bom, então bora, bora. Qual é o pedido que você criou pra ele? Já criei tanto. É o atrasadinho. Ele chegou gente, Dinho Alves? Não, esperar qualquer coisa desse cara aqui já, né? Mas vamos embora, meu povo. Vem, vem pra ao vivo. Assim que o convidado chegar, é nóis, tamo junto. Segunda vez que o Dinho tá aqui com a gente, ele veio na primeira temporada e tá aqui com a gente na segunda temporada do programa, eu fico louco. Vem, 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 né? Não. Você se arrependeu de ter ido pra Fazenda? Não. Sério? Sim. Não me arrependi não. Mesmo com tudo que aconteceu, você acha que era pra ser desse jeito? Não me arrependo não, mano. Vou me arrepender? Já aconteceu, já, já foi, já. E se eles falaram, e aí Dinho, você voltava de novo? Voltava e faria tudo de novo, a mesma coisa. Vou chegar lá, ah, eu voltava, vou fazer todo dia. Você é louco, eu faria tudo diferente. Gente, eu fui eu, me entreguei na parada, tá ligado? Eu sou aquilo, mano. As mesmas merdas, tudo e tudo. As mesmas merdas, mano. Falando um monte de besteira o dia inteiro. Eu sou assim, mano, fazer o quê? Vou chegar lá, vou colocar um personagem, não sei se eu vou conseguir manter o personagem até o final do programa. Qual foi a maior merda? Mano, a maior merda foi a traição que falaram que eu fiz lá dentro, tá ligado? Não beijei ninguém, não fiz nada com ninguém, tá ligado? Simplesmente montaram uma novela das nove ali e ficaram jogando aquilo. É foda, mano. Então é isso, então acabou. Já finaliza, já parada e já era, tá ligado? Beleza. Aí a gente troca uma ideia lá depois. É isso. Obrigado. Esse foi Dinho Alves aqui com vocês hoje. Tamo junto, Celfinho. É nóis. Celfinho, né? Bota no meu programa inteiro aí, Celfinho agora. Agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Obrigado. É nóis, família. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E é nóis, mano. Vou gravar com ela e é isso. Tamo junto. Falou. Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher vacilando o caralho. Tá louco. Não consigo parar de rir com esse vídeo do Lucas. Gente. Tá louco. E é isso. Tá louco.